Levanta da poltrona, vim ganhar dinheiro pro Palácio das Pratas, tá dando 60% de desconto. Isso aí. Pague em 3 vezes. Leve um par de brincos como esse por apenas... R$ 1,89. R$ 1,89. Ó, atingiu a tacada é fácil, R$ 50. Pensa só, você compra agora por R$ 3,89 esses anéis, ou então você encontra um conjunto como esse, par de brincos, o colar com pingente, R$ 3,89. Isso. Faça a sua clientela, venha pra cá, explore ao máximo essa linha marroquina que está maravilhosa, sabendo que aqui é fabricação deles, a linha de folhados e também prata, e tem 10 anos de garantia. Olha que linda essa linha, né, com os anéis mais ousados, você encontra aqui, você quer a aliança, você quer as tradicionais argolas, venha pra cá, sabendo que eles trocam as peças que você não conseguiu vender, é bom demais, né? E agora corre pra cá, que os braceletes estão saindo quanto? R$ 2,89. R$ 2,89 os braceletes como esse, quer experimentar seu público? Você tem um mostruário pronto de 3 parcelas de? R$ 50,70. R$ 70 peças, é aqui, você tem Centro, Santo Amaro, Vila Mariana, o telefone? R$ 2,22, R$ 7,000. Repete o telefone. R$ 2,22, R$ 7,000. R$ 60,00 de desconto, venha pra cá. Palácio da Pratas.